Eu queria mostrar pra vocês aqui a fala dele, em cima da fala dele eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, deixa eu ver se vai... Pode, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também, vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são os setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declaram... Já entendeu, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar essa fala maravilhosa dele aqui, ele falou que os senadores e os deputados não representam a classe trabalhadora, quer dizer, não representam o povo. O presidente falou isso, eu queria falar pra ele com todo respeito a ele, eu vim do povo, eu sou trabalhador, eu sou um senador aqui, como os outros senadores e deputados, que representa sim o povo e o trabalhador, e eu vou provar isso. E eu queria muito pra você que votou no Lula, compartilhasse essa fala minha aqui e marcasse ele, porque eu vejo algumas pessoas criticando, que fala, me criticando que eu não sou aliado do Lula, não serei aliado do Lula, mas sou aliado de vocês, do povo. Até porque vocês que não votaram em mim e você que votou, todos vocês são patrão e eu sou empregado de vocês. E eu queria provar pra vocês aqui que eu sou do povo e trabalho pro povo. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é minha capivara, não, isso aqui não é processo, não, vocês sabem o que é isso aqui? 78 projetos que eu já protocolei aqui nessa casa, 78 em sete meses de mandato, e até agora não tive um projeto aprovado. E eu provo pra vocês aqui agora que todos os projetos que eu fiz aqui que essa casa é cara e tem que produzir, é projeto a favor do povo. E alguns projetos que eu sei que não vai ser votado, porque ferra o político, inclusive o presidente, que é um dos projetos que eu tenho também, essa gastança que está aí de hotel de 200 mil na diária, é pra poder ficar nas embaixadas. Então eu acredito que esse você não vai apoiar, mas eu acredito que vários projetos que eu destaquei, cinco, pra mostrar que é do povo, que eu sou do povo, eu quero mostrar pra vocês aqui, um dos projetos, que é 78, gente, vai ficar muito grande, vai cinco, pra mostrar que é do povo. Proíbe apreender veículos por atrás de IPVA. O que é isso aqui? Isso aqui é bem do povo, bem do trabalhador, porque muitas que ficam sem pagar o IPVA, precisa do seu carro. Aí vem o governo malvadão, te taca uma blitz e te prende seu carro. Isso aqui é pra não poder apreender um bem que é seu, porque o bem é seu, não é do Estado. Vai mais um projeto aqui, que é do povo. Olha aqui. Proíbe cobrar tratamento de esgoto, sem realizar o serviço. Isso acontece no Brasil inteiro, inclusive em Minas Gerais, se cobra um tratamento de esgoto que não tem. Você está vendo aí como é que está aí, ó, as suas ruas, o saneamento básico existe? Nenhum. E se cobra tratamento de esgoto. Isso aqui é um projeto do povo, porque a sua conta de água é quase 400 reais. Se tirar isso aqui, cai pela metade, cai para 200. Isso aqui é projeto do povo. Vai mais um. Sou do povo, não, né? Acabar com a cobrança de taxa de licenciamento. Lá em Minas Gerais eu consegui. Sabe o que eu fiz lá em Minas Gerais, como deputado estadual? Tirei 2 bilhões do caixa do Estado e coloquei no bolso da população. Porque se cobra uma taxa que não tem prestação de serviço, que você faz ela online. Aqui é papel verde, moeda, ridículo, que fala para você se identificar com ele. Hoje você faz online. Lá em Minas Gerais eu denunciei, fiz projeto e consegui. Aí eu estou trazendo para o Brasil, para todos os estados, para acabar com essa patifaria. Mais um projeto que é do povo, que é para o trabalhador. Olha isso aqui. Isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil. De quem que falou isso na campanha? Quem que foi que falou que ia fazer isso? O presidente Lula prometeu. Então fiz esse projeto aqui e ainda estou sendo bonzinho para poder fazer ele progressivo. Porque aí o que é que faz? Até no mandato dele vai diminuindo para chegar lá e isentar os R$ 5 mil. Está aqui o projeto. E para quem quiser ver, gente, é só acessar meu site lá. Agora, para finalizar, que olha que projeto maravilhoso. Esse aqui é o protocolo dele hoje. Trabalhador pode escolher receber o Vale Refeição em dinheiro. O que é que acontece hoje? O trabalhador recebe ele em ticket. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou sendo liberal. Você está vendo que um político de direita está sendo liberal e está defendendo o povo? Porque ele escolhe, pega o dinheiro e fica com o dinheiro. Isso aqui é literalmente um projeto a favor do trabalhador. E como é que um direito não defende o povo? Como é que um direito não defende a população brasileira? O que eu sempre fiz aqui durante meu mandato, que foi defender o povo. Então, você pensa bem antes de você falar, Lula. O que você está falando é mentira. E eu queria muito aqui pedir, porque o governo Lula hoje tem quase a maioria, né, gente? Inclusive, até lá no meu partido, tem gente bandeando para o lado dele. Eu não estou. Quer dizer que ele está ganhando até o meu partido e os outros partidos aí que falavam que era oposição. Então, quer dizer que era a maioria. Então, peço você, Lula, para você me apoiar com os projetos. Pede os senadores aqui, os deputados, para esses projetos que eu fiz em 78, poder me ajudar, para me poder ter esse projeto aprovado. Seu meu salário está em dia, eu estou ganhando bem. Eu quero produzir. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, misericórdia ao Senado. Vota os meus projetos. É projeto a favor da população. Então, me ajuda também, Lula. Pede aí seus aliados aí, para poder ficar do meu lado, ficar do lado do trabalhador e do povo e poder aprovar meus projetos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.